Nelson Gama, volume 1, capítulo 4. Eu vou tocar a escala e o tema em Ré maior. Agora eu vou tocar o tema do violão do som 1 um pouco mais lento para você me acompanhar. Ré maior. Agora eu vou tocar o tema do violão do som 2 e você me acompanha. Ré maior. Agora eu vou tocar o tema do violão do som 1. Ré maior. 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 Amém. Amém.